A história de fadas, não que elas apareçam, nem eu o afirmei. Mas que história há de ser a deste lagarto que surdiu no cheado? Sim, apareceu um lagarto no cheado, grande e verde, um sardão imponente, com os olhos que pareciam de cristal negro. O corpo flexuoso, coberto de escamas, o rabo longo e ágil, as patas rápidas. Ficou parado no meio da rua, com a boca entreaberta, disparando a língua bífida, enquanto a pele branca e fina do pescoço latejava com passada noite. Era um animal soberbo, um pouco soerguido, como se fosse lançar-se numa súbita corrida. Enfrentava as pessoas e os automóveis. O susto foi geral. Gentes e carros, tudo parou. Os transeuntes ficaram a olhar de longe e alguns, mais nervosos, meteram pelas ruas transversais, disfarçando, dizendo consigo próprios, para não confessarem a cobardia que a fadiga, lá diz o médico, causa alucinações. Claro que a situação era insustentável. Um lagarto parado, uma multidão pálida nos passeios, automóveis abandonados em ponto morto e, de repente, uma velha aos gritos. Nem foi preciso mais nada. Num ápice, a rua ficou deserta. Os lojistas correram as portas onduladas e uma rapariga que vendia violetas, era o tempo delas, largou o cesto e as flores rolaram pelo chão, de tal maneira que fizeram em volta do lagarto um círculo perfeito, como uma grinalda de aromas. O animal não se mexeu, agitava devagar a cauda e erguia a cabeça triangular, farejando. Alguém devia ter telefonado. Ouviram-se apitos e as duas saídas da rua foram cortadas. De um lado, bombeiros com o material todo. Do outro, forças armadas com todo o material. Havia quem dissesse que o lagarto era venenoso, quem afirmasse que as escamas resistiam à bala. A velha continuava a gritar, embora ninguém soubesse onde. A atmosfera carregava-se de pano. Uma esquadrilha de aviões passou no céu, em observação, e do lado do rocil começou a ouvir-se o chiar característico dos carros de assalto. O lagarto deu alguns passos, rompendo a grinalda de violetas. A velha foi transportada de urgência para o hospital. A história está quase a acabar. Chegamos precisamente ao ponto em que as fadas intervêm, embora por manifestação indireta. Reunidas todas as forças disponíveis, foi dado sinal de avançar. Agulhetas de um lado, baionetas do outro e o trovejar dos carros roncando na subida. Lançou-se o ataque geral. Das janelas, pessoas a seu salvo davam conselhos e opiniões. Mas tudo contra o lagarto. O qual o lagarto, de repente, por intervenção das fadas, não esqueçam, se transformou numa rosa rubra, cor de sangue, pousada sobre o asfalto negro, como uma ferida na cidade. Desconfiados, os atacantes hesitaram. A rosa crescia, abria as pétalas, recendia, lavava de perfume as fachadas encardidas dos prédios. A velha no hospital perguntava, o que foi que aconteceu? E então a rosa moveu-se rapidamente. Tornou-se branca. As pétalas mudaram-se em penas e asas. E uma pomba levantou o voo para o céu azul. Uma história assim só pode acabar em verso. Calados, muitos recordam, na prosa das suas casas, o lagarto que era rosa, aquela rosa com asas. Há por aí quem não acredite? Eu bem dizia, isto de fadas já não é nada o que era. Eu bem dizia, isto de fadas já não é nada o que era.